Amigo, eu sempre digo que eu tenho um anjo no céu, nunca será esquecido pra me ter no Daniel e se me ver chorar, por favor, não desanima, sei que está em um bom lugar, só que não permite visitas, por isso é tão difícil aceitar sua partida. Foi assim, em forma de música, que a Thaís homenageou o amigo de infância, Daniel, morto no acidente de trânsito no Jardim Guanabara, região norte de Goiânia. Quase um ano depois da morte de Daniel, os amigos ainda guardam esse vídeo gravado na noite do dia 19 de junho do ano passado, quando Daniel foi atropelado a poucos quilômetros de onde morava. Enquanto bombeiros tentavam reanimar Daniel de Souza Araújo, de 23 anos, a mãe dele, de joelhos, em frente à moto, parcialmente destruída, era o retrato do desespero. Daniel trabalhava como cabeleireiro e entregador e morreu quando voltava pra casa. Daniel passava de moto no cruzamento das ruas Canoeiro e Uruguaiana, no Jardim Guanabara, quando foi atingido por um veículo em alta velocidade. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu logo após dar entrada no hospital. A família do entregador ainda não sabe quem é o motorista do carro que atropelou o Daniel. Daniela, que foi filmada de joelhos em frente à moto, não esconde a revolta diante da falta de informação sobre a morte do filho. A gente liga na delegacia, a delegada que estava no caso, ela falou que sabia quem era, mas que não podia prender porque não sabia do carro, porque não sabia onde o carro estava. Não tem o meu filho. E a mãe desse assassino, ela tem ele lá do lado dele, ela pode abraçar, pode tudo, eu não posso ver mais o meu. Padrasto de Daniel, José Augusto diz que a família ouviu comentários de que o motorista, além de atropelar, teria dado marcha ré e passado o carro em cima do entregador. Sem saber se foi um acidente ou uma vingança, a família cobra explicações da polícia. A gente não pode descartar nada dessas palavras do pessoal, né? Porque nesse momento ninguém não estava lá. Aí o pessoal falou, cada versão, eu sei que os detalhes estão destruídos. Só que, assim, quando nós chegamos lá, o carro tinha corrido, o cara tinha fugido. E o pessoal fala cada coisa para a minha esposa, que a gente, ela fica chorando de vez em quando. E saber que a polícia, a gente procura a polícia e eles não dão resposta para a gente. Porque todo mundo conta uma história diferente, mas a gente não sabe. Que foi vingança com o carro que vinha atrás dele, que bateu nele, que passou por cima da cabeça dele, que deu ré passando por cima. Aí outras pessoas já falam que não foi assim, que o carro só bateu e foi embora. Daniel era casado e deixou uma filha, hoje com um ano e dois meses. Para a família, faltou empenho das autoridades para descobrir quem dirigia o carro que matou o entregador. A gente sente uma injustiça com tudo que está acontecendo com ele. Liga na delegacia, o delegado nunca tem, assim, uma coisa certa para falar para a gente. E é triste, é sofrido. Se fosse o filho de um promotor, de um desembargador, isso não estava acontecendo, não. Os amigos e parentes de Daniel já organizaram várias manifestações para cobrar agilidade nas investigações. Mas, até agora, o caso não foi esclarecido. Segundo testemunhas, esse carro que foi filmado por uma câmera de segurança virando a esquina seria o veículo que atropelou o Daniel. A câmera de segurança gravou o carro logo após o acidente. A polícia civil diz que encontrou um veículo parecido, mas a perícia descartou o envolvimento no acidente. O atropelador ainda não foi identificado pela polícia e o caso está sem solução. Histórias como a do Daniel se repetem diariamente nas ruas e avenidas de Goiânia. Daniel está entre as 185 pessoas que morreram em Goiânia no ano passado, vítimas de acidentes de trânsito. E 2021 começou ainda mais violento. Segundo dados da Delegacia de Acidentes de Trânsito, de janeiro até o dia 15 de maio, foram registradas 72 mortes por acidentes na capital. No mesmo período do ano passado, morreram em Goiânia 58 pessoas no trânsito. Os números mostram que as mortes por acidentes de trânsito na capital aumentaram 24% esse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Alguns detalhes chamam a atenção. É questão aumentando as mortes de motociclistas e pedestres na capital. Com essa pandemia, muita gente adquiriu motos. Então nós tivemos um acréscimo de 9% no número de mortes com moto e 15% no aumento de morte de pedestres. De acordo com o delegado, também é preocupante a quantidade de motoristas sem habilitação que estão se envolvendo em acidentes em Goiânia. Nós constatamos que sim, que houve um aumento nesse sentido. Grande parte do sinistro que estão acontecendo, estão acontecendo com pessoas que não são habilitadas. Especialistas acreditam que a falta de fiscalização e a impunidade podem estar estimulando a violência no trânsito. Quase cinco meses depois de ser vítima de um acidente, Jéssica ainda anda com dificuldade. Ela faz fisioterapia para tentar recuperar os movimentos. Confeiteira, Jéssica estava de moto quando foi atropelada por um carro forte no cruzamento das avenidas Sergipe e Benjamin Constant, na região de Campinas. Segundo testemunhas, o motorista do carro forte furou o sinal vermelho. O acidente foi registrado pelas câmeras de segurança. Jéssica sofreu fraturas na bacia, no crânio e nas costelas. Chegou a ter um pulmão perfurado e passou mais de 30 dias no hospital. Na hora que já bateu, já desmaiei pela dor, porque eu quebrei mais de 20 ossos. Então, assim, já acordei no hospital 25 dias depois. Fiquei na UTI 25 dias e 7 dias na enfermaria, total 32 dias. No hospital, na hora que eu acordei, eles falaram, moça, teve um acidente. Eu fiquei perdida, tentando entender o que tinha acontecido, porque eu nunca bati antes. E, assim, o sinal estava verde para mim, os carros seguiam. Eu não percebi que se eu tivesse visto, eu teria parado. Jéssica trabalhava em casa e o marido fazia as entregas de bolos e doces. Por causa do acidente, os planos de abrir uma confeitaria foram adiados. Morando de aluguel, Jéssica diz que o marido teve que vender o carro para custear as despesas do tratamento dela. O acidente transformou a vida da família inteira. A minha renda era total da confeitaria. Meu marido, ele trabalhava comigo, então ele que entregava, fazia diversas ajudas e a vida dele também parou. Porque eu fiquei total dependente, né? Eu não conseguia mais fazer nada, usei fralda, tinha que me dar banho, dar comida. Então a nossa vida transformou. A gente teve que se reorganizar tudo, né? Tudo que a gente tinha guardado para comprar a nossa casa, a gente teve que mexer para ir se mantendo. Jéssica foi atropelada no dia 6 de janeiro desse ano. E segundo ela, até hoje, a empresa dona do carro forte nunca procurou a família para oferecer ajuda. Além da suposta negligência por parte da empresa de valores, o acidente corre o risco de nem ser investigado pela polícia. É que segundo a delegacia de trânsito, a Jéssica não registrou ocorrência do acidente. E sem a ocorrência, a polícia não pode dar início às investigações. E a Jéssica precisa agir rápido. Porque se passar seis meses do acidente, a polícia civil nada pode fazer para tentar responsabilizar o motorista do carro forte. Gustavo também espera a punição para o motorista do carro de luxo, que atropelou e matou a mãe dele em 8 de outubro do ano passado. Nilma Maria Borbas estava chegando no condomínio de luxo, onde trabalhava como diarista, quando foi atropelada por esse carro branco, que aparece nas imagens de câmeras de segurança. Ela estava no canteiro da pista, aguardando para atravessar, quando o carro surgiu em alta velocidade, invadiu o canteiro e atingiu a diarista. Nilma foi arremessada a cerca de 30 metros do local da batida. O carro que atropelou a diarista foi encontrado pouco tempo depois em um condomínio de luxo, que fica próximo ao autódromo de Goiânia. O servidor público, Frederico Guilherme Faria de Souza Júnior, de 39 anos, foi preso em flagrante com sinais de embriaguez. Oito meses depois do acidente, Frederico ainda não foi punido pela justiça. O filho da diarista não esconde a revolta diante da impunidade. Infelizmente minha mãe perdoou a vida por causa de um imprudente, que não respeitou a lei de trânsito, que fez de conta que ele mandava, saiu correndo, bebendo no dia anterior e veio matar minha mãe. Não só matando só minha mãe, matando a família, deixando eu sem um abraço de uma mãe, sem o conforto. Sem minha filha, deu o abraço da avó. Sem minha filha poder chegar na casa da minha mãe e falar, vavó, vavó. É, são oito meses sem justiça. No caso da diarista, o inquérito já foi concluído pela polícia e já está no poder judiciário. Além da punição aos infratores, o delegado da Delegacia de Crimes de Trânsito cobra mais campanhas de conscientização para tentar reduzir os índices de acidentes. O Maio Amarelo surgiu em 2014 para conscientizar as pessoas do alto índice de mortes e lesões no trânsito. Por isso que os órgãos de segurança, nesse momento, aproveitando o mês apropriado, estamos atentos e levando essa conscientização às pessoas. As tragédias no trânsito mudam a vida das vítimas, provocam sofrimento. A dor é ainda maior para quem perdeu parentes como o Gustavo e a Daniela. Nas lembranças, sorrisos. Momentos únicos como esse do Daniel, com a filha recém-nascida nos braços. Para as famílias, somente a punição dos motoristas poderia amenizar tanta dor. Eles vejam tudo isso, que a nossa vida foi parada. E um desejo é que esse rapaz não dirija mais, de forma nenhuma. Eu clamo por justiça. Eu queria que quem está investigando aí pensasse que fosse um filho deles, para olhar pela gente. A gente quer uma resposta, já vai fazer um ano. E se fosse ao contrário? E se fosse minha mãe que tivesse passado a noite, uma farra, ter pegado um carro, ter ido para dentro de um condomínio, e ter, infelizmente, pegado uma pessoa lá dentro do condomínio, será que minha mãe teria essa chance? Será que minha mãe seria solta na mesma semana do acontecido? E se fosse uma toita? Amém? Legenda Adriana Zanotto